São reptilíneos. O que é um reptilíneo? Reptilíneos. Almas das trevas, eles parecem um jacaré. Sabe, rabo, por isso que eu vi o rabo. São reptilíneos. E o pior, minhas queridas, é que existe reptilíneo em forma de gente. E eu não vou falar desse assunto, mas assim, procurem reptilíneos na internet, é tudo verdade, leio direito. São almas das trevas, é reptilíneo, eles querem matar a gente, acabar com o mundo. E etc, etc, etc. Péssimo, detestei ver, tomar a Deus que nunca na sua casa entra o reptilíneo. São almas que querem dominar o planeta. Almas das trevas e que conseguem se transfigurar em forma de gente. Que medo. Presta atenção, tem cantor assim, presidente da república. Sério isso? No mundo. O que é? Um reptilíneo, você que está vendo. Um Hitler devia ser um reptilíneo, por exemplo. Sim, por exemplo, um reptilíneo, existe, dá uma olhada. Ele vira, é uma pessoa que vira assim, ele vira, ele tem um pescoço que parece casca. Dá uma olhada nas princesas do mundo aí, nas rainhas, parece uma casca. E aí, pra você saber como é que é, a pupila dele não é redonda, é um pauzinho. Gente, é terrível. Muita coisa se diz errada na internet, mas metade está certa. Esse povo quer acabar com o planeta. Isso aí é terrível. E assim, tomar a Deus, que na sua casa, graças a Deus, eu nunca dei de cara com um, é exatamente aquilo. São reptes. Eu conheço um sim, mentira que eu não dei. Mentira. Vou contar. Conta. Conta. Não posso dar nome, né, gente? Estava eu, na rádio que eu trabalho, Rádio Mundial, FM 95.7, com uma bruxa. Bruxa, porque ela é bruxa, mas ela se considera bruxa. E a gente estava conversando, esperando o horário, ela ia gravar e eu ia entrar ao vivo. As duas videntes, mas assim. Sinistro. Vocês não falam, sinistro. Aí chegou uma pessoa, que também ia gravar, grandão, oi, oi, beijou as duas, tranquilo. Quando aquela pessoa virou e foi andar pelo corredor, a gente viu o rabão do cara, ele é vivo. Vixe! Eu adoro ele. Tá, tudo bem, você não vai falar o nome, claro. Ele é vivo. Pelo amor de Deus, eu preciso também. Ele é vivo, linda. Cantor? Ele é vivo. Não, não posso falar. Ele estava na rádio. Olha, eu olhei pra ela, olhou pra mim, nós abraçamos. Olha que nós somos bruxas, hein? Nós abraçamos. Isso o quê? Tem uns dois anos. O cara está vivo, lindo de morrer. Eu falei, em nome de Jesus. Depois em off eu conto pra vocês. Não vou expor. Não, porque isso aí, gente, você faz uma coisa dessa, vira. Em vez de ser um assunto que a gente quer desmistificar os vírus. Mas é sério isso? É muito sério, é lógico. Só por isso, tá? Deus me livre. É só por isso. Jamais, eu vou dizer. Pra que que eu preciso mentir pra vocês? Exatamente. Pra que que eu vou? Eu já passei desse estágio. Eu nunca menti. Na hora, o que que vocês fizeram? Camarada. O cara virou aquele rabo. Rabo de repetilíneo. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Olha os pelos. Eu olhei pra ela, olhou pra mim, juro. A gente se abraçou. É melhor falar com o morto. Tá lotado de repetilíneo no mundo. Eu vi um. Não quero ver nunca mais. Quero ver rabo de ninguém. E muito menos essa porcaria, tá? Mas aí só de encontrar com um desses... Tem vontade de chorar. É, pelo que você tá contando ali, é traumático. A gente senta muito, repetilíneo, se alguém chegar perto de você. Tem como a gente identificar? Porque você tem uma sensibilidade. A gente não. Eu tô te falando pra estudar sobre. Tá, entendi. Então, eles estão no comando de muito lugar no mundo. Nos lugares do mundo, eles são almas satânicas. Isso seria tipo os dragões. Os dragões. Os kardecistas tratam dessas pessoas falando os dragões. Igual tem de iluminatis, por aí vai. Falou tudo. Seríssimo. Iluminati. Não é isso aí mesmo? Falou tudo. Falou a palavra. Tá. Tá? Leia sobre iluminati. Metade é repetilíneo. E aí a gente sofre desse jeito.